Pois bem, meus amigos, o filósofo de padaria, também conhecido como Luiz Felipe Pondé, fez um post na sua rede social e foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. E já dizia o velho ditado, quem perdoa é Deus, eu faço print do contexto e produzo um vídeo para o YouTube, cá estou eu, até porque esse post escancara o cinismo dessa galerinha mainstream. E a treta entre Lula e Israel continua escalonando, o chanceler fez uma nova postagem, mas se deu no meio do Lula. E também o perfil oficial do governo de Israel soltou mais outra diretaça. Claro que eu vou comentar com vocês o passapanismo dos nossos amados jornalistas, comentaristas, mas tem no meio disso tudo um jornalista na Globo que conseguiu, conseguiu dizer a verdade. Tivemos aí uma manifestação muito palmolenga, diga-se de passagem, do nosso maravilhoso presidente do Congresso, o seu Rodrigo Pacheco. Tem o PT tentando melar as manifestações do dia 25. Spoiler, não conseguirão. Não é só para ver como eles são democráticos. E de quebra, trago novidades sobre o PL da saidinha, que é tão importante para o brasileiro trabalhador que não aguenta mais ser assaltado na parada de ônibus. Então, se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de face e de zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve, dá essa moralzinha para mim. E agora, feita a introdução, vamos para as pautas de hoje, que tem bastante treta, bastante fofoca, adoro. Começando aqui com o moi democrático Partido dos Trabalhadores e a notícia vem do portal O Antagonista. PT aciona Ministério Público contra ato de Bolsonaro na Paulista. Bolsonaro convocou um ato para o domingo, dia 25 de fevereiro, na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, após ser alvo de operação. E assim, está claro, cristalino. O Bolsonaro falou, o ato é para que eu possa me defender das acusações, para pedir a volta do Estado Democrático de Direito, pediu para o pessoal não levar cartaz, não levar lá e que é um ato pacífico. O que o PT está alegando? Que pode ser uma coisa violenta, oh meu Deus, vai ter um monte de baderneiro, como se, por exemplo, o MST fosse na manifestação do Bolsonaro. Não, isso não vai acontecer e enquanto estivermos numa democracinha, que é o que eles dizem, as pessoas deveriam pelo menos poder se manifestar de maneira ordeira, como a direita fez por anos e anos e inclusive conseguiu derrubar a Dilma, que eles dizem que é golpe, né? Dói, dói demais, o PT não tem público. Saíram umas matérias aqui, antes da gente entrar nos outros assuntos, que eu achei interessante comentar com vocês. Primeiro é essa matéria aqui do Estadão, falando sobre ligações cabulosas. Contador de Lulinha diz ter ganhado 250 vezes na loteria e admite trabalho para traficante do PCC. Em depoimento sigiloso para a polícia, Muniz contou que foi apresentado à cara preta pelo empresário Antônio Gritzba, acho que é assim que pronuncia, acusado de lavar dinheiro para a organização criminosa. A defesa de Lulinha diz que as investigações sobre Muniz nunca atingiram o filho do presidente. Mas é que é curioso, né? Casualmente ele está ali, parece que era contador do Lulinha, atua nessa organização e muito sortudo, ganhou 250 vezes na loteria. Que momento, não posso nem comentar muito, só li a manchete mesmo, porque saiu no Estadão. E aí se sai no Estadão não é fake news, saiu essa outra aqui no Metrópolis. PF investiga produtoras de funk por lavagem de dinheiro para a mesma organização criminosa. Essa organização criminosa parece estar em alta depois de 2023, não sei, parece. Relatórios do COAF enviados à Polícia Federal apontam movimentações milionárias nas contas de duas produtoras de funk que tem ligação com o PCC. E olha, se investigar bem direitinho, bem investigadinho, pode ser que ache uma agência que inclusive esteve envolvida aí numa outra treta com fofoca e a TCPI. Não se falou mais sobre o assunto, porque o Brasil é um turbilhão de novidades acontecendo, mas a gente ainda não esqueceu desse caso da Jéssica. Será que investigando esse daqui não chega lá na produtora, gente? Não sei. Pergunto, deixa aí nos comentários. Passemos agora para o cinismo de Luiz Felipe Pondé, que ontem às 10h27 da manhã soltou essa daqui. O PT é uma catástrofe histórica. Muita gente respondeu, toma que o filho é teu, porque Pondé foi uma dessas pessoas isentonas que até então, quando o pessoal não conhecia muito a estratégia das tesouras, se vendia como direita, como oposição ao PT, apoiou a Lava Jato, o PT era criminoso, era isso, era aquilo. Aí depois o Bolsonaro virou um monstro, tinha que tirar o Bolsonaro para voltar. O Lula! Ele mesmo disse isso daqui, que envelheceu mal demais para ele. Mas a internet não perdoa. Luiz Felipe Pondé prega voto em Lula contra Bolsonaro. Tem tendência apaziguadora e é muito mais inteligente. Filósofo neoconservador, que serviu de linha auxiliar para a eleição de Bolsonaro, Pondé diz que Lula será o candidato conservador em 2022. Olha que beleza o Pondé. Só ignorantes pensam que Bolsonaro é conservador. Não, se o Lula é conservador, o Bolsonaro não pode ser, porque o Lula é uma coisa e o Bolsonaro é oposição. Isso pelo menos está claro para todo brasileiro. Agora, a cara de pau desse pessoal, pelo menos fizesse uma meia-culpa. Olha, eu me enganei na eleição, errei e o PT é mesmo essa catástrofe que vocês diziam, vocês que foram censurados, tiveram os perfis derrubados. Tudo isso que vocês falaram e que a gente chamou de fake news e colocou vocês em listinhas, inquéritos, tudo isso realmente era verdade, não era fake news de vocês. Peço perdão. O PT é um desastre histórico. Agora, fingir que nada aconteceu, a gente aqui na internet não vai deixar. A gente vai lembrar todos vocês que ajudaram a eleger o Lula. Né, garotinhos do Bumbum Livre? Né, anão? Pois é, todos vocês serão lembrados. E agora passemos para a treta, porque desde que Lula deu aquela declaração, já fiz vídeo na segunda, fiz vídeo na terça e hoje aqui, continua, o babado continua. O chanceler de Israel postou o seguinte de novo, marcando Lula na sua rede social e em português, que é para todo mundo entender. É que ele não sabe que o Lula não fala português. Mas enfim, presidente do Brasil, Lula oficial, milhões de judeus em todo o mundo estão à espera do seu pedido de desculpas. Eles não esqueceram e nem vão esquecer. Como ousa comparar Israel com o homem do bigodinho da Alemanha? É necessário lembrar ao senhor o que o bigodinho da Alemanha fez? Levou milhões de pessoas para guetos, roubou suas propriedades, as usou como trabalhadores forçados e depois, com brutalidade sem fim, começou a tirar a vida delas sistematicamente. Primeiro com tiros, depois com gás. Uma indústria de extermínio de judeus de forma ordeira e cruel. O seu chanceler de Israel, esse negócio do direito de propriedade, o Lula não dá muito valor para isso não, porque ele é comunista. Para ele, direito de propriedade não resolve muito. Mas continuemos aqui. Israel embarcou numa guerra defensiva contra os novos bigodenses da Alemanha, que agora são da faixa de gás, que assassinaram qualquer judeu que viam pela frente. Não importava para eles se eram idosos, bebês, deficientes, não importava. Inclusive, torturavam o filho na frente do pai, um negócio assim, só de pensar já dá um embrulho no estômago da gente. Eles tiraram a vida de uma garota em uma cadeira de rodas. Olha o nível de monstruosidade. Eles sequestraram bebês. É, porque tem bebês ainda no cativeiro. E esse pessoal aí não fala sobre os reféns e a libertação de reféns. Em momento nenhum eu ouvi o Lula falando sobre a libertação dos reféns. Se não tivéssemos um exército, eles teriam acabado com a vida de mais dezenas de milhares. É verdade. Que vergonha! Sua comparação é promíscua, delirante, vergonha para o Brasil e um cuspe no rosto dos judeus brasileiros. É verdade, seu chanceler. Concordo com o senhor. Ainda não é tarde para aprender história e pedir desculpas. Até então, continuará sendo persona não grata em Israel. É pena que ele não pode decretar isso para o Brasil. Lula podia ser persona não grata no Brasil também. Ia ser legal. Mas enfim, eles não vão esquecer. Não tem como varrer isso para debaixo do tapete. E ontem nos Estados Unidos isso foi assunto também. Já chego lá. E aí, no meio dessa história toda, esse perfil da gringa, que é o mundo das estatísticas, postou ali a bandeirinha do Brasil. Aliás, diga-se de passagem, parece que brasileiros estavam nos assuntos mais comentados no Twitter lá dos Estados Unidos. E pergunta, o que vem à sua mente quando você pensa no Brasil? E aí o perfil oficial do governo, oficial do governo, disse o seguinte, antes ou depois de Lula negar o holocausto? E agora, Lula? O senhor é negacionista. Aliás, negacionista é um termo que foi inventado também para falar sobre as pessoas que negam o holocausto. Sim, porque tem gente lelé a esse ponto. E aí, na época da pandemia, a esquerda fez essa salada de fruta que eles adoram fazer. Eles usam democracia para a ditadura. Aí, pegaram o termo também genocida e negacionista. Foi de lá que eles importaram, pois agora terão a resposta que merecem. Nada como um dia após o outro. E, enquanto isso, os jornalistas, em especial da Rede Goebbels, ainda tem um que falou coisas muito legais que eu vou trazer no vídeo de hoje, pegaram o seu pano para começar a limpar a sujeira. E ela, Miriam Leitão, não poderia faltar. Publicou um artigo. Constrangimento ao qual o embaixador brasileiro foi submetido em Israel é inaceitável. A cena foi montada pelo chanceler Israel Katz para humilhar Frederico Meier após a declaração de Lula. A declaração de Lula não tem problema nenhum. O Lula defendeu a Lula, mas não tem problema nenhum. O problema é o chanceler de Israel pegar e levar o embaixador do Brasil no Museu do Holocausto para mostrar ó, isso daqui é que é genocídio de verdade. Parem, parem de ficar inventando essas mentirinhas de vocês porque aqui não vai colar. Em outras palavras, foi isso que ele disse. E aí vem ele, Gugano Black, trago o comentário para vocês, não porque ele é relevante, mas porque eu quero tirar uma liçãozinha disso aqui. Ele postou o seguinte, você pode não concordar com o Lula, mas a atriz americana Suza Sarandon está do lado dele, indicada cinco vezes ao Oscar, Susan compartilhou uma publicação do Insta favorável às críticas de Lula sobre o governo de Israel patrocinar um genoemicídio palestino. A conta compartilhada pela atriz se chama We Are The Peace. Veja nos prints. E é interessante como esse pessoal gosta de intelectuais orgânicos. É o que Gramsci chamava de intelectuais orgânicos. Eles pegam um artista para tentar convencer as pessoas de determinada causa política. Até porque, assim, ser cinco vezes indicada ao Oscar mostra no máximo que ela é uma boa atriz. Mas pode não entender bosta nenhuma de política e de fato não entende porque está apoiando o negócio a caca que o Lula falou que tem até esquerdista que não apoia. E aí vem Bárbara Gância que com essa postagem que eu tive que trazer. É longa, mas eu prometo que vocês vão se divertir. Olha só, a Bárbara Gância para quem não lembra é a que falou sobre a filha do Bolsonaro quando ela se arruma parece uma quenga. Mas não foi quenga que ela usou. Ela usou o palavrão mesmo. De uma criança. Essa jornalista falou isso. De uma criança. Pois então, é essa jornalista que está escrevendo o seguinte. Sonhei que o Lula tinha se arrependido de falar pelos cotovelos e que ele envergonhado pelo comportamento juvenil que apresentou em Addis Abeba tinha demitido Celso Tamborim e confinado Janja aos aposentos do Alvorada, sua verdadeira área de excelência. Pois bem, já começamos aqui. O Lula falou demais, tadinho, né? A culpa é do Celso Tamborim. O Lula não fez nada. Ele vai ficar envergonhado sim. ali ela tem toda a liberdade para exercer seu talento em questões que versam sobre certas contingências do cargo como fricção, trânsito, deslocamento e aquelas diatribes orais que nosso presidente tanto adora. Ela está se referindo à primeira dama que ela ajudou a chegar ao poder. Olha o nível desta pessoa. Mas, veja, o Brasil tem uma joia chamada Itamaraty e um tesouro chamado Instituto do Rio Branco. Uma das melhores escolas para diplomatas do planeta que forma profissionais respeitados desde 1945. Este é o sexto governo seguido que está fazendo questão de jogar no esgoto a nossa expertise na área e a até então impoluta reputação diplomática. A cara de pau é um nível assim impressionante. Eu acho que é o primeiro presidente na história do nosso país que é considerado persona não grata em uma nação estrangeira. É a primeira vez. Isso nunca aconteceu com Bolsonaro. Nunca. Ele sempre foi recebido no mundo inteiro. Pode gostar do Bolsonaro, pode não gostar do Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro não ficava, sei lá, tomando cachaça e dando declarações por aí. Aí, para não criticar só o Lula, ela coloca a culpa na Janja, no Celso Amorim, nos outros presidentes, todo mundo, menos o Lula. Tadinho. só falou demais, né? Lula está sendo porcamente aconselhado em questões internacionais nesse seu terceiro mandato. A culpa é de quem está aconselhando ele. Se não por falta de qualidade, também por escassez numérica. Aí, olha os nomes que ela chama para aconselhar o Lula a não falar besteira. Alô, José Dirceu, Gilberto Carvalho, Jacques Wagner. Alô, Henrique Meirelles, Palocci, Luísa Erundina, meu Deus do céu, até a Luísa Erundina. Não importa mais o partido, estamos numa coalizão, não? Alguém precisa interceder e conversar com o Barba. Os filhos não podem chegar junto, os amigos estão afastados. Ele virou um shih tzu ou um malteço, um Yorkshire. atrás da mulher e só ouve o que diz esse visconde de sabugosa de Celso Tamborim, a quem a maioria dos colegas no Itamaraty considera trelelé. O que estou dizendo aqui soa como grosseria, são coisas indizíveis. Só essa carcamana de quinta seria capaz de tanta baixeza, é? Pois saibam que estou sendo comedida. Pobre Zindul, ele não sabia de nada, ele é inocente. a culpa é só da Janja, do Celso Amorim, de todo mundo, menos do Lula. Nossa! E a mídia passou o dia inteirinho dizendo que hoje seria votado um cessar-fogo lá no Conselho de Segurança da ONU e que eles tinham fontes, tinham informações e que os Estados Unidos iam votar pelo cessar-fogo e o mundo inteiro ia ver como Lula é maravilhoso, só que a realidade chegou e a narrativa caiu. Matéria da Folha de São Paulo. Estados Unidos vetam pela terceira vez que é pra ficar bem entendido essa resolução no Conselho de Segurança para cessar-fogo entre Israel e Hamas. Washington considera que a proposta dificulta negociações por trégua que incluam a libertação dos reféns. Tem mulher, bebê, reféns? Por que que eles não libertam os reféns? Americanos têm versão alternativa da resolução, mas ainda sem data para a devolução. E depois, mais tarde, o porta-voz do governo americano deu essa declaração aqui. Discordamos, diz porta-voz do governo americano sobre declaração de Lula que comparou os ataques de Israel ao holocausto. O secretário de Estado dos Estados Unidos irá se encontrar com Lula nesta quarta-feira. Hoje, meus amigos, o brasileiro se tornou persona não grata em Israel após a comparação. E no meio disso tudo a gente ficava perguntando cadê o Pacheco, cadê o Lira? O Lira continua assumindo, continua assumindo, o negócio dele é a liberação das emendas. Ele quer liberação de emendas, se liberar a emenda ele concorda até com a besteira que o Lula falou e eu espero que o Lula não consiga liberar porque se o Lula liberar ele perde o poder nas votações, esse é o impasse. Qual é a moeda de troca que o Lula tem? libera a emenda para o parlamentar votar o que ele quer. Se ele liberar para ter um calendário de emendas como o Lira quer o Lula perde o poder e se ele não liberar o Lira talvez fique mais simpático ao impeachment que falaremos dele também. mas o Pacheco falou Pacheco com toda sua palmolência falou Pacheco pede que Lula se retrate de fala sobre Israel presidente do Senado chama a declaração de equivocada declaração equivocada mas diz que ela não representa o verdadeiro propósito do petista vamos ver aqui ele disse o seguinte não podemos compactuar com as afirmações que compararam a ação militar que está ocorrendo na região neste momento com o holocausto diz Pacheco estamos certos de que essa fala equivocada não representa o verdadeiro propósito do presidente Lula que é um líder global conhecido por estabelecer diálogos e pontes mas só se for uma ponte superfaturada se for uma ponte superfaturada realmente ele fez várias mas vamos lá pontes entre nações motivo pelo qual entendemos que uma retratação dessa fala seria adequada pois o foco das lideranças mundiais deve estar na resolução do conflito entre Israel e Palestina ai Pacheco alguém pelo amor de Deus dá a injeção de testosterona no Pacheco que é pra ver se ele entende a situação é tão grave que até o jornalista da Rede Gables o seu Demetrio Magnoli que aliás eu acho que o Demetrio Magnoli anda falando demais daqui a pouco vão demitir ele da Globo mas enfim olha só o que o cara disse eu concordo com tudo que ele disse foi sensacional isso aqui o conceito de que Lula teria falado isso tomado pela emoção ou por indignação é falso não é um improviso desastroso porque as declarações dele são a cópia exata da propaganda adotada por organizações que são contra a existência de Israel Lula não criou isso ele repetiu como um papagaio uma linha política ele sabe do que está falando afirma Demetrio Magnoli sobre as falas antissemitas comentarista questiona qual seria a posição do país vamos romper relações com esse país que age como o bigodinho da Alemanha vamos copiar a Venezuela e aí e aí meus queridos amigos isentões será que agora que está acontecendo bem diante dos olhos de vocês vocês entendem quem é o verdadeiro Lula porque durante a eleição quem falava que o Lula tinha amizade com os ditadores que ele gosta desse negócio de ditadura que ele é amigo do Hamas tanto que o Hamas parabenizou o Lula pela vitória parabenizou o Lula pela declaração mas nós éramos caçados censurados porque era fake news a fake news agora está aí quem sabe caiam caiam na real e vejam a bosta que fizeram peçam desculpa se arrependam vamos voltar para a democracinha vamos viver todo mundo na democracinha e agora o assunto que fecha o vídeo que é o PL do fim da saídinha já falei sobre ele várias vezes com vocês e ontem finalmente ele foi votado no Senado apesar das inúmeras tentativas do governo de fazer com que isso não aconteça Senado aprova a PL do fim da saídinha e nova derrota para o governo o fim da saídinha do bandido presidiário que acaba com a vida de policial que acaba com a vida de trabalhador que abusa de mulher é uma derrota para o governo e quem está dizendo isso é a Globo vai vendo o tipo de governo que tem no Brasil projeto ainda deve voltar a Câmara antes de ir a sanção do presidente Lula o Planalto orientou o voto contra o Planalto não quer o fim da saídinha fala isso para qualquer pessoa não importa se é de direita esquerda transversal fala isso para qualquer pessoa se ela for lúcida não tiver o cabelo azul e não utilizar substâncias entorpecentes ela vai entender o que está acontecendo aqui que fique bem claro o governo estava estudando estratégias para tentar barrar o PL Randolfe Rodrigues ovulava e saltitava naquele Senado tentando impedir de todas as formas tentando fazer com que a votação não fosse nominal vou comentar sobre isso na live até está o meu canal de live aqui daqui a pouco meio dia tem live lá corre para assistir se quiser ver mais aprofundamento e aqui terminando com o sambista da Globo Valdo Cruz governo Lula deve vetar fim das saídinhas se o projeto for aprovado pelo congresso será que alguma promessa de campanha não sei não sei porque que eu falei isso meu Deus tô louca comenta aqui pra mim eu quero saber a opinião de vocês e por hoje eu vou ficando por aqui muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim fiquem todos com Deus um beijo e até a próxima fui